A Angélica Alma Herbácea pertence a famílias Paragaceae, nativa do México, a caule mede entre 50 ou 80 centímetros de altura, és uma planta muito apreciada. Folhas finas, de lâmina linear, labras, verdes brilhantes longas agrupados na base da planta, com 25 ou 35 centímetros de comprimento, é uma boa pra quem gostaria de tela em casa no seu jardim. Inflorescências do tipo espiga, em reis, eretas e altas, sobressaindo sobre a folhagem. As flores são serosas, pequenas, de cor branca com um tom levemente rosado, e medem de 4 a 6 centímetros de comprimento e podem ser simples ou dobradas. As flores exalam uma fragrância suave durante o dia, mais forte durante a noite e duram cerca de um mês. Surgem na primavera-outono. Usada na decoração de jardins formando pequenos maciços em meio a gramados, como bordaduras ao longo de caminhos, também se desenvolvem bem em vasos e jardineiras. Cresce melhor com pelo menos 5 a 6 horas de luz solar direta por dia. Cultivada a pleno sol, em solo fértil, rico em matéria orgânica, enriquecido com farinha de osso e sangrenável. As regras devem ser regulares, mantendo o solo levemente úmido. O excesso de água provoca o aparecimento de doenças foliares e podridão do bulbo. Reduzir gradualmente a riga no outono, quando a folhagem começar a amarelar. Adubar com NPK 4148 durante a floração. O excesso de limpo provoca crescimento exagerado da planta e poucas flores. Remover as flores secas aumenta a duração das flores restantes. Benefícios. No México, a angélica era cultivada pelos aztecas, que extraíam seu óleo essencial e utilizavam para dar sabor ao chocolate. Atualmente, sua essência é usada com frequência na fabricação de perfumes. Em alguns países asiáticos, a angélica é consumida como hortaliça em sopas. Propagação. Multiplicar-se por separação dos bulbos. Os bulbos devem ser plantados, com a ponta mais fina para cima, em covas de 5 centímetros de profundidade, com espaçamento de 10 centímetros entre plantas. As flores surgem cerca de 5 a 6 meses após o plantio. Cada bulbo solta uma haste de flor ao ano e em média 5 novos bulbílios, que serão replantados. Devido ao seu perfume delicioso, também existe uma grande quantidade de perfumes que reproduzem o cheiro da angélica. Como decoração de lares, é uma planta fantástica, mas deve-se evitar mantê-la dentro de casa fechada devido ao seu perfume. Em paisagismo, o ideal é plantar muitos bulbos em canteiros pequenos, já que durante boa parte do ano, entram em dormência e devem ser retirados do solo, deixando o espaço desnudo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, beijinhos no coração. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.